E aí, pessoal, beleza? Bora ganhar o carro funerário do Halloween? Bora lá então, pessoal! Eu estou passando os carros raros e moddes que eu tenho em minhas contas para o Fábio e para os meus amigos aqui do comando, que estão passando para a galera do comando também. Então, se você é do comando 2 ou do comando 1, peça que a gente está passando aí, ok, pessoal? Se você não é ainda, se inscreva aí no comando 2, que ainda tem vaga, link na descrição. Esse vídeo foi gravado em live, eu fiz apenas alguns cortes por etapas para vocês entenderem bem. Por isso, não pule o vídeo. O carro que você tem que dar, ele tem que estar fora da garagem como esse daqui. E a sua mira, e a do seu amigo que vai receber, também tem que ser miras diferentes dos demais jogadores. E o centro de operações móvel tem que ser da pessoa que vai ganhar o carro, ok? Então, bora lá para o glitch com a fala original gravada em live. Esse glitch, dá para fazer isso? Vamos aproveitar. E vamos fazer também com os outros carros. E depois o Fábio vai passando para vocês aí, ó. Perfeito, pessoal? Agora ele vai pegar um carro dele gratuito, que é o carro que ele vai desperdiçar, que a polícia vai prender. Aqui a moto do Thiago, ó. Essa bela moto aqui, pessoal, ó. Isso, não tá ligado? Só. Sim. Só. Só precisa disso, não precisa mais não. Deixa eu trocar o espaço aqui, então. Beleza. O Thiago, o Beck, o seu Thiago que vai ajudar ele, o Beck fica lá na live, beleza, Beck? 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 Beck, você tá aí? É. Beck, você tá aí? Já perdi o conto disso, né? Eu nem contei, você contou? Tá bom, tá bom. Eu acho que já... Já são muitas, não? Não sei. Quantos você atirou? Eu atirei umas 4. Espera aí. Eu tinha 20, tenho 13. Ou seja, lancei 7. Então vou lançar mais uma. Ok. Bomba adesiva. Colem só atrás. Não lancem RPGs, que pode cobrar o risco de aguentar com o Pá. Ok, Ampers. Posso avançar? Pode, pode avançar. Vamos sair do carro, entrar no carro. Ok, vamos entrar. Entras naquela página. Ampers. Vou entrar lá na... Vou dar joinha no meu amigo. GTA Online. Amigos. Tá carregando aqui, ó. Vou dar joinha aqui no Diego. Juntar-se ao jogo. Tá carregando aqui. Tá dando alerta. Tem certeza. Vou nessa. Eu tô na segunda tela. Pronto. Já tá na segunda? Ok, vou sair com o carro. Ele vai sair com o carro, vai lá fora e vai posicionar ele atrás do carro. Vai ficar um pouquinho distante do caminhão. Ele só vai encostar um pouquinho o suficiente pra aparecer aquela setinha pra direita que diz que ele pode entrar. Só que ele não vai entrar agora. Agora. Perfeito. Ok, deu certo. Ok. Neste momento eu tô bugado. O Hunters vai lançar as bombas adesivas pra traseira do caminhão. Quanto mais pra cima, melhor. Se vocês atirarem lá pra cima, pra borda de cima, melhor. Porquê? Corremos menos o risco de explodir com o nosso carro. Tiago, estás aí? Consegues dar uma mãozinha? Eu não consigo ver, porque eu não consigo encher mesmo com... É só colocar ali, ó. Ah, mas estás aí na live, né? É, atira bem lá pra cima. Ih, exatamente. Bora, bora. Bora. Quase. Tá, tiago. Tiago já foi. Vai, vai. Ela agora acaba por desaparecer sozinho, quase. Vai, já está. Agora entra na missão, Hunters. Vou entrar na missão. Tem alguém aqui, mano? Missões. Eu fui. Pronto. Pode tentar lá. Espera aí, vou tentar dar join, Hunters. Pode acontecer essas coisas, pessoal. Vocês viram que veio um NPC do nada lá. Começou a me matar. É, mas eu não consigo dar join em ti. Ok, já está. Espera aí, Hunters. Agora tu sais. Um, dois, três, sai. Saí. Eu entrei. Vai dizer que a missão já não existe mais. Perfeito. Faz ok. Tá atirando em você? Tá, né? Tá, tá. Mas eles têm pouca pontaria, esse polícia. Mas ele é bom. Oh, 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 oh. Já sei. É, só porque você falou. É, morreu. Vamos ver onde você vai aparecer. Ok, vamos ver se dá certo, Hunters. Que eu não sei se vai dar certo. Ok, estou aqui à porta do... Eu estou à porta do Eclipse. Está bom aqui? Eu, se não leve para a porta, assim está bom. Estás a ver? E quando fizer triângulo, vou entrar diretamente aí. Queres ver? Vai lá. Opa! Aí, foi, 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 foi. Desapareceu. Já desapareci. Perfeito, perfeito. Mas tens de ver como é que eu estou bugado. Mas vai desbugar. Ah, mas estou cá dentro, estou cá dentro. Boa, Ampers. Isso. É, caraca. Isso. Agora o meu carro já apareceu aqui, ó. Ok. Ai, desculpa, Thiago. Agora me convida para ir. Isso. Me convida para ir. Eu vou te convidar, Ampers, para ir para dentro. Aí o Thiago pode levar meu carro lá, se quiser, depois. Estou indo aí. Não se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Oi. É verdade. É glitch sobre glitch. Sim. Agora o Fábio vai entrar no carro, vai sair com ele, comigo aqui dentro e vai voltar para salvar o carro para ele. O carro já é dele. Mas para garantir, pessoal, a gente faz a mesma parte do glitch anterior que a gente costumava fazer para duplicar. Ele entra no carro, sai com o carro daqui, volta com o carro para aqui. Por quê? Quando ele faz esse movimento, vai carregar o ecrã, vai carregar aí. Vai salvar o veículo, vai salvar essa tela. Vai ficar tela preta, vai ter aquele videozinho. Então vai estar salvando, o save dele está salvando isso. Então o carro vai ficar garantido para ele já. Branco, vermelho. Azul. Aí, pessoal, está ficando vermelho. Essa é a cor do comando 2. Depende da cor do comando 2. Aí, pessoal, olha que incrível aí. E aí, pessoal. Obrigado.